8 horas 30 minutos, muito bom dia pra você. Hoje é quinta-feira, dia 25 de outubro. Começa agora mais uma edição do TV Mar News. Sejam muito bem-vindos. E como eu lembro, todos os dias você também acompanha o nosso programa ao vivo pela internet com muita qualidade no endereço www.gazetaweb e também no nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook e é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. Baixe o nosso aplicativo, é de graça, assim você consegue acompanhar toda a nossa programação. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais que já estão aí na telinha pra você. Virou o reloginho, 8 horas 31 minutos. Vamos ver como é que está o tempo na manhã desta quinta-feira. Nas imagens do azulino, feliz da vida, Márcio Andrei, veja aí muitas nuvens no céu, mas já faz um calorão, temperatura na marca dos 27 graus. Há uma previsão de uma chuva muito rápida, mas já já a Polany Santos chega com a previsão do tempo. E como eu lembro, todos os dias, com muito prazer, o TV Mar News é um oferecimento à Pivida. 25 anos saúde e odontologia. E eu faço um convite a você que acompanha o nosso programa, daqui a pouco uma entrevista muito legal com o doutor André Falcão, ele que é coordenador do curso de medicina do SESMAC, porque vai começar o segundo congresso acadêmico. Muito legal os detalhes, já já. E como estamos falando de educação, vamos falar de IDEB, né, meu querido Josiel. E quem traz os detalhes é o repórter, o mais lindo repórter do Brasil, este homem aqui, ó, Fernando Palmeira. Roda. A educação em Maceió está de parabéns pelos índices de desenvolvimento da educação em 2017. E para isso, a Prefeitura Municipal de Maceió presta uma homenagem relevante e o reconhecimento a essas bravas, heroínas e heróis, professores que estão aí sendo destacados pelo belo trabalho na educação municipal. Secretária Ana Deise Doria conversa com a gente agora e nos fala dessa satisfação. Parabéns, secretária. Olha, o dia de festa hoje é das escolas, né? Nós estamos com elas aqui reunidas, todas as escolas que participaram da avaliação, né, do ano passado, 2017. É o IDEB, é o indicador que mede o desempenho, né, da educação do país. E acho que esse ano de 2017 ele teve um marco, inclusive, para o Nordeste. Das dez capitais que mais cresceram o IDEB em 2017, Maceió se destaca com o maior crescimento, proporcionalmente, entre elas. E por isso isso é um motivo de hoje trazer aqueles atores que contribuíram, que são responsáveis por todo esse trabalho que são as escolas. Então, nós estamos aqui trazendo hoje as nossas diretoras, vice, coordenadoras pedagógicas que têm um papel, assim, fundamental em tudo isso, para que possamos juntos aqui fazer esse reconhecimento, entregar um troféu, parabenizá-las, apoiá-las cada vez mais, com a presença aqui também de parceiros que têm contribuído, né, como é a presença do PNUD, que está aqui conosco já há cinco anos, projeto Mento Inovador, Instituto Ayrton Senna, Unicef, que está agora mais perto também. O maior desafio primeiro foi fazer a rede, ao longo desses seis anos, acreditar que é possível fazer investimento e é possível fazer transformação. E as escolas acreditaram e os professores, principalmente, acreditaram nisso, porque a gestão tem a sua escola, mas a sala de aula é do professor. É o chão da escola, como a gente fala. Porque o nosso grande desafio não é só matricular a criança, não é só ela ter o acesso, é a permanência dela. E uma das grandes atrações para a permanência da criança, na verdade, é a alimentação. Nós temos um investimento muito grande ao longo desses anos também na alimentação escolar, passa a ser referência, inclusive, para o Brasil. E além de alguns programas que a Secretaria nos proporciona, como o Se Liga, o Acelera, que trabalha a questão do fluxo das crianças, aqueles que estão em idade séria com um pouco de atraso. Temos também a questão da mente inovadora, que é um outro programa, que trabalha muito a questão do raciocínio lógico das crianças, de modo lúdico. Temos também a questão da aprendizagem dos meninos, que é um trabalho de comprometimento mesmo dos professores, no sentido de tornar o ensino mais atrativo e fazer de verdade com que os alunos aprendam a ler, a escrever com qualidade. Diretora, o que a senhora atribui o sucesso e está aí sendo destacada especialmente? É de toda a equipe. A equipe da escola é uma Marques. A família é uma Marques que é merecedora dessa premiação, desse resultado. É uma equipe que trabalha unido, trabalha em harmonia, temos uma relação humana muito boa e isso influi completamente no desenvolvimento das crianças. O mérito, inicialmente, dos profissionais da educação, dos professores, diretores, gestores, merendeira, porteiro, acho que é um mérito para ser compartilhado com todo mundo, sobretudo servidores. Ao longo desses anos, nós investimos muito na melhoria da estrutura das escolas, mas sem essas pessoas, a gente não conseguiria estar avançando tanto. Em Maceió, quando nós assumimos, tinha o IDEB abaixo da meta determinada pelo Ministério e conseguimos agora, depois de muito esforço, muita luta, alcançar essa meta e, óbvio, queremos chegar em 2020 entre as melhores capitais do Nordeste. Estamos à frente de algumas capitais importantes, estamos à frente de Recife, por exemplo. Esperamos seguir o exemplo de Teresina, que hoje tem a melhor educação do Brasil, fica aqui no Nordeste e mostra que com um trabalho sério, com um trabalho feito com respeito, é possível avançar. Então, o nosso intuito é avançar a cada dia e melhorar sempre o nosso IDEB e, com isso, melhorar o futuro dessa próxima geração, dessa criançada que hoje é aluna da rede municipal. O governo federal limitou verbas para a educação. O desafio fica maior? Fica maior. A gente sabe que ano que vem, quem quer que vença a eleição, vai ser um ano de aperto. Então, a gente não pode esperar muita coisa de recurso federal, a gente tem que trabalhar com o que está previsto de recurso próprio, de Fundeb, mas a gente sabe que o nosso orçamento, inclusive, foi planejado com um crescimento bem pequeno porque a gente está realmente esperando um ano que vem bastante difícil do ponto de vista financeiro. Então, é ter muita cautela na hora dos investimentos, até porque a nossa prioridade é sempre pagar a folha em dia. Temos uma folha muito pesada na educação, pagar a folha e continuar estruturando as nossas escolas. Muito bem, obrigado ao repórter Fernando Palmeira. E vamos continuar falando de educação, de educação de qualidade, só que agora de educação superior, já que o SESMAC realiza o segundo congresso acadêmico de medicina e este ano, saberes do profissional médico para o século XXI. Muito legal. E quem vai falar mais sobre isso é o doutor André Falcão, ele que coordena o curso de medicina do SESMAC. Professor, seja muito bem-vindo. Fico muito feliz de conhecê-lo pessoalmente, ainda mais para falar de mais uma iniciativa super importante do SESMAC. Mas antes da gente falar do congresso, queria contar um pouquinho da tua história. Como é que o senhor enveredou para essa área tão linda que é a medicina? Seja muito bem-vindo. Bom dia. Obrigado, Mauro. Bom dia para você. Obrigado pelo espaço. Bom dia aos espectadores da TV Mar. A medicina entrou na minha vida muito precocemente. A gente tem bastante familiares, mas um chamado realmente de muita decisão que a gente pode considerar de vocação mesmo. E a docência também se fez paralela, também muito precoce. Já no começo da formação médica, a gente já optou para militar nas duas áreas, que é a educação e a saúde. E isso tem me trazido um prazer muito grande profissional, porque a gente tem a sensação de a gente estar fazendo o que gosta. E como é que é isso no dia a dia, professor? A gente tem visto muita gente que sonha com o curso de medicina, mas também há um grupo de pessoas que buscam a medicina pensando apenas na remuneração. Acho que isso não combina muito, não é? Ah, sim. Ser médico, na realidade, é gostar de ser humano. As pessoas que optam por fazer medicina têm que ter um princípio humanitário, humanístico, muito arraigado dentro da sua personalidade, dentro das suas escolhas. Porque quando o jovem vê a empregabilidade do curso de medicina, que no nosso país ainda é uma empregabilidade muito certeira, muito razoável, ele fica focado de que a escolha dele vai ter uma repercussão financeira. Mas isso não vai trazer felicidade, não vai trazer prazer. Tem que estar dentro dele uma vocação, uma vontade de ajudar o outro, uma vontade de ver o outro melhor, de ver o outro feliz. Então isso é um princípio que deve nortear uma escolha mais madura, uma escolha que vai realmente trazer uma realização pessoal mais verdadeira. E é importante também, né, professor, a gente sempre lembrar de como o Brasil forma bons médicos, né? É interessante que eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir a Angola e lá encontrei médicos formados pela Unicamp e esse também tem sido um papel muito bem feito, muito bem executado do Sesmac nessa área, né? É importante a gente sempre falar isso, né? O Brasil forma excelentes médicos, né, professor? O Brasil tem escolas tradicionais reconhecidamente, internacionalmente, em várias áreas do saber, mas na área médica também, até pela criação de estruturas educacionais muito sólidas, né? Então, bastante conhecidas as que você citou, por exemplo. Mas a gente tem também o começo de uma mudança, digamos assim, de centros formadores mais tradicionais para outros centros também de grande qualidade, né? Então a região Nordeste hoje tem polos de formação médica, não só na graduação como na pós-graduação, que tem um impacto muito grande na formação de bons profissionais. Vamos falar então do 2º Congresso Acadêmico de Medicina. Como é que está estruturado, professor? Começa hoje? Começa amanhã. Amanhã. Abertura amanhã à noite lá no Campus 1 do Sesmac, na Rua Cônio Machado, o 2º Congresso Acadêmico. O Congresso Acadêmico, ele tem vários objetivos, mas é introduzir o aluno dentro do mundo da produção científica. Na troca de experiências, na troca de saberes, isso é um evento programado especificamente para isso. E o curso do Sesmac, ele tem realmente se desafiado para buscar uma excelência, para buscar a qualidade. Ele tem investido na inovação como uma vertente de opção, em que não só a mais conhecida que é a vertente tecnológica, isso, o curso é bastante diferenciado. Nós temos simuladores para a aprendizagem significativa, com óculos virtuais, manequins que praticamente só tem no Sesmac. Mas nós temos também a inovação metodológica. O Sesmac trabalha com metodologias ativas, inovadoras, onde o aluno é o centro do aprendizado, é o foco do aprendizado, que é assim que deve ser. Com espaços também específicos para isso, como a sala de aula invertida, enfim, todo um equipamento e uma infraestrutura que favorece metodologias bastante inovadoras. E a inovação social. O Sesmac tem uma responsabilidade social muito clara com a sociedade alagoana. E o aluno do curso de medicina, ele também, ele é chamado a se debruçar sobre esse processo inovador nessas três vertentes, tanto tecnológica, através de equipamentos de ponta, a inovação metodológica, onde ele participa do seu aprendizado, ele aprende a aprender, mas também a inovação social. A sociedade alagoana precisa de profissionais comprometidos com a transformação social. Então, é um curso que a gente pode garantir que é um curso de excelente qualidade, porque ela busca excelência como seu foco primário. E deve dar um trabalhão organizar tudo isso, né, professor? Olha, nós temos uma equipe bastante competente e comprometida. Nossos docentes são todos muito bem preparados, com pós-graduação. A equipe do próprio Sesmac toda, né? Desde o pessoal da comunicação, o pessoal do marketing, o pessoal de todos os outros cursos, porque o Sesmac tem cursos da área de saúde bastante consolidados na cidade. Então, o curso de medicina se insere dentro de uma instituição que já vem desenvolvendo uma prática bastante inovadora e com bastante responsabilidade social. Quem está em casa deve estar pensando, Mauro, pergunta para ele se eu posso participar. Quem é que pode participar, professor, do segundo congresso acadêmico de medicina? Em princípio, o congresso é destinado aos alunos de medicina e outros da área de saúde de toda a comunidade alagoana. Todos estão convidados para a abertura, todas as pessoas que quiserem, porque a gente vai explicar melhor a abertura, e que apenas precisa estar presente. E um quilo de alimento, porque a gente vai contribuir com a instituição que a gente é parceira lá de todo o Sesmac, que é o nosso lar. Então, para a abertura, que vai ser amanhã à noite, às 19 horas, lá no Campo Zoom, como eu disse, do Sesmac, precisa apenas estar presente, porque vai ser uma grande abertura. Para o congresso todo, as inscrições já foram encerradas, encerraram-se ontem, e aí os alunos dos cursos de saúde todos foram chamados a se inscrever. Muito bem. Queria lhe dar parabéns, professor, e a todos que fazem o Sesmac. E me lembrei agora do que disse o professor Douglas Aprato, dizendo que um dos grandes objetivos hoje do ensino acadêmico é derrubar o muro da universidade em relação à sociedade e à comunidade. E acho que esse congresso é o melhor exemplo disso. É, esses desafios da formação, que é o tema central do congresso, é um grande desafio, porque a sociedade vem passando por transformações numa velocidade muito grande, e o saber dos profissionais de saúde não pode ficar à parte de todo esse processo revolucionário. O cidadão do nosso tempo, do nosso século, é um cidadão que tem exigências de qualidade, exigências, digamos, muito mais complexas. A saúde hoje não é apenas a saúde física, é a saúde mental, é a felicidade, enfim, é a saúde social. Isso tudo, o profissional da saúde, ele tem que estar empoderado de todos esses saberes, para que efetivamente ele possa interferir no processo de saúde e doença das pessoas. Muito bem. Professor André Falcão, médico coordenador do curso de medicina do Sesmac, muito obrigado pela presença, sempre que possível volte aqui à TV Mar. Ok, eu que agradeço, Mauro. Reforço o convite a todos, amanhã, abertura com a Solange Viana, coordenadora nacional do programa Escolha Calma, que é um programa que usa 12 princípios de atitudes, que pode construir uma sociedade mais saudável. Muito obrigado, professor. Aproveito também para mandar um beijo para a modelo Silvia Falcão, lá do Sesmac, ela que tem uma irmã quase da idade dela, faz um trabalho muito importante também na comunicação. Um beijo para todo mundo do Sesmac e parabéns mais uma vez. Já são 8 horas e 47 minutos, vamos continuar falando de educação, só que agora da educação no trânsito. Fernando Palmeira traz os detalhes. Visando capacitar cada vez mais e qualificar os futuros condutores e veículos automotivos em Alagoas, o DETRAN de Alagoas está aí com um aulão preparatório para aqueles que irão se habilitar a primeira CNH, Carteira Nacional de Habilitação. E agora a gente conversa com o Ricardo Couto, que é o subchefe de educação para o trânsito do DETRAN, e nos fala sobre a importância e a preocupação do órgão com os futuros condutores. Bom dia a todos. O DETRAN de Alagoas tem se preocupado com a formação de condutores e com o objetivo de melhorar a formação deles, ele criou esse aulão preparatório para os candidatos da primeira CNH como incentivo para aprovação no exame que o DETRAN realiza para obtenção da Carteira de Habilitação. Notando os altos índices de reprovação que a gente tem no exame prático, o DETRAN criou esse aulão que irá ocorrer agora dia 26 de outubro, na sexta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia lá na sede do DETRAN, no nosso auditório. São muitos os inscritos, são muitos aqueles que já estão se preparando para receber a primeira CNH? Olha, as inscrições estão abertas até a sexta-feira, quem não se inscrever pode ir no próprio dia e se inscrever lá no local, a inscrição pode ser realizada pelo site do DETRAN, e a pessoa acessa e faz o agendamento para participar do aulão. Tem limite de vaga? O limite do auditório, que são 200 pessoas, a capacidade que comporta esses candidatos. Nesse aulão, qual o conteúdo temático, o que é que vai se passar para esses candidatos? Olha, são tratados vários assuntos. Tem questões de legislação, que eles viram na aprendizagem teórica que eles tiveram no Centro de Formação de Condutores, e tem também alguns conhecimentos práticos que são passados para eles de como é realizado o exame prático do DETRAN lá no local do exame. Então, algumas questões de quais são as preocupações que eles devem ter quando se apresentam para fazer o exame. E também a gente toca na questão do nervosismo, que é um dos grandes causadores da reprovação. O candidato às vezes sabe, mas pelo fato de estar sendo avaliado, eles ficam com um certo receio e acabam perdendo a prova, não por desconhecimento, mas pela questão psicológica do nervosismo. Legislação, sinalização, noções de máquinas, o motor, e também, acima de tudo, defensiva, a direção defensiva, também direção perigosa. Isso, por exemplo, normas de circulação e conduta. Eles aprendem que é necessário observar a sinalização. Então, quando chegam no exame, está posto na pista de exame vários tipos de sinalização. Então, você tem a sinalização vertical, você tem a sinalização horizontal, de marcação viária, e é preciso que o candidato observe todos esses detalhes, né? Apesar de ser um circuito fechado, a avaliação do DETRAN, mas lá ele simula toda a situação que é encontrada nas ruas. Então, é preciso que os candidatos, quando se deparam para esse exame, ele observe a sinalização, as placas que estão postas, se tem pedestre transitando no local do exame, ele tem que observar a faixa de segurança. Lá está posto um ciclista também, para ter essa atenção para com o ciclista, né? Que a lei exige que se tenha um metro e meio de distância do ciclista. Então, todas essas medidas... Pedestres. Pedestres também, que estão atravessando na faixa, é preciso ter essa atenção. Então, tudo isso, eles aprendem no centro de formação de condutores, e tudo isso vai ser cobrado no exame lá do DETRAN. Esse exame, ele tem uma classificação de vários pontos, né? Então, tem algumas faltas que são gravíssimas, correspondente às faltas graves que eles cometem de infração no trânsito, né? Por exemplo, não respeitar a faixa de pedestre, uma infração gravíssima e eliminatória. Então, você ultrapassar numa faixa amarela, isso é uma infração gravíssima, e é uma falta eliminatória no exame. Então, se o candidato desrespeitar qualquer dessas infrações no trânsito, ele vai ser eliminado no exame. Aí, olha, o trânsito é isso. Chico, mostra o desafio constante. Aqui, apenas uma amostra. Fernandes Lima, Praça do Centenário, isso é o dia a dia. É preciso estar consciente, habilitado, atento às normas, às regras, às sinalizações, respeito à vida e à paz no trânsito. E a gente mostra aí, olha, o dia a dia desse torvelinho do trânsito. É uma tormenta constante, é preciso muito respeito, é preciso ética, calma e, acima de tudo, respeito à vida. No trânsito, o trânsito somos todos nós. A vida, é preciso a paz também e essa conscientização. Parabéns ao Detran Alagoas por esse aulão, porque é preciso a gente dar um basta na violência e, infelizmente, nesse grande número de acidentes que acontecem pelo Brasil afora e aqui em Alagoas e em Maceió, não é diferente. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Ardoni Melo, no canal 25 da NET. Muito obrigado ao repórter Fernando Palmeira, que volta agora ao vivo e eu faço um convite a você que acompanha o nosso programa. Daqui a pouco, uma entrevista com uma mulher que sabe tudo e mais um pouco do universo dos vinhos. Eu vou dizer só o primeiro nome dela, não me arrisco a falar o sobrenome, Sofia. Esse nome é lindo demais e a história dela também é muito bonita, a gente volta já já para falar disso. Mas antes, o Fernando Palmeira está ao vivo, na telinha, para você. Muito bom dia, Fernando, bom dia também para o Chico Nogueira. Ok, meu querido Mauro Verdequim, um abraço, bom dia para você, para toda a nossa equipe, para principalmente você que nos assiste e que nos dá esse privilégio. Olha, nós estamos aqui nesse momento numa beleza de mirante, mirante do Jacintinho, ao lado da Casa de Direito, e acompanhando mais uma etapa, mais um passo para o desarmamento em Maceió e Alagoas. Nós, aqueles que amam a vida, que amam a paz, têm sim a responsabilidade de fazer a entrega voluntária da sua arma de fogo, aquela que você está com ela em casa, correndo risco de crianças, a própria família, brincando, como infelizmente, vez por outra acontece, de ter a fatalidade. Vamos falar mais sobre essa campanha perene e constante, que vai continuar, porque diz respeito à prevenção à violência, o amor à vida, a defesa da vida. Estou aqui com o Arthur, ele vai nos falar sobre a importância desse trabalho, e a gente conversa com o superintendente de prevenção à violência e promoção da paz, Thomas Arthur. Como está esse trabalho e o que representa essa estada novamente aqui no bairro de Jacintinho? Bom, bom dia a todos, e dizer primeiro que é um prazer recebê-los aqui novamente. E dizer que a campanha retoma depois de um tempo parada, por conta do período eleitoral, e está trazendo novamente para o bairro do Jacintinho e para todos os seus moradores, e a população de Maceió e do estado de Alagoas, a conscientização sobre o uso de armas de fogo, e também como devolvê-lo à forma correta de se desfazer dessa arma. Um bairro que já foi tido também como um dos grandes bairros de violência em nossa capital, um bairro populoso, é o Jacintinho, mas graças a essas ações de prevenção e também em ronda no bairro, o índice de violência aqui caiu vertiginosamente. A entrega de armas aqui, como é que vocês podem analisar desde os primeiros momentos em que estiveram e voltando? Ainda tem muita gente revelando com arma em casa e vindo aqui para essa entrega? Sim, a entrega é voluntária, então o nosso trabalho é conscientizar a população dos riscos de uma arma de fogo dentro de casa, conscientizamos e eles, a partir desse momento, eles fazem a entrega aqui dentro do ônibus. Então, de segunda-feira até o dia de hoje, nós já recebemos mais de três armas e mais de dez munições. Foram pessoas que vieram voluntariamente e entregaram essas armas aqui nesse território. É um território que já foi considerado, como o senhor colocou, de violência, mas um trabalho de prevenção de todos os sentidos, tanto aqui na Casa de Direitos, como ronda no bairro, prevenção à violência também com ações nas escolas e agora o desarmamento aqui novamente, trazendo essa oportunidade da população devolver aquilo que tem em casa e que também não está legal e também não saberia como usar da forma correta. O cidadão tem alguma recompensa quando ele voluntariamente traz a arma aqui para essa unidade imóvel? Sim, é importante dizer à população que ele vai devolver a arma e essa arma aqui dentro vai ser cadastrada, avaliada e entre R$ 150 e R$ 450, o cidadão vai ter uma devolução, um reembolso por essa arma. Aqui nós temos uma prensa gigante, está ali por trás da câmera, não dá para a gente mostrar, mas qual o objetivo dessa prensa? É quando a arma chega dentro da unidade, a partir do momento que ela entra, ela já deve ser inutilizada. Então, toda a arma que entrar dentro da unidade, ela vai ser inutilizada para que depois possamos fazer o processo legal. Qual o balanço que se pode fazer nesse programa tão importante para aquela conscientização das pessoas se desarmarem e trazerem voluntariamente aqui suas armas? Bom, de 2015 até esse ano de 2018, o governo vem incentivando essa devolução de armas de fogo de uma forma de conscientização. Então, de 2015 até agora, 2018, tivemos mais de 2.700 itens entregues, entre ele armas, munições e acessórios. Conseguimos conscientizar e de forma voluntária o cidadão entregou aqui essa arma. Então, para chegar até aqui, o cidadão foi conscientizado. Então, aconteceu a prevenção à violência. Ele tem hoje uma forma correta de trazer a arma. É a forma de pegar essa arma, entregar aqui dentro da unidade de entrega voluntária de armas e depois ser recompensado por isso. Tem prazo essa campanha ou é perene e será sempre assim? Esperamos que continue. Tenhamos o incentivo também do governo federal para continuar essa campanha. O governo do estado nos dá todos os recursos necessários, a estrutura necessária. Então, o governador Renan Filho vem incentivando também as campanhas de prevenção. E toda a campanha de prevenção que vem acontecendo hoje ajuda na redução do índice de violência no estado de Alagoas. Thomas Artes, agora você como representa essa busca de paz, arauto da paz, conversa aí direto com o nosso telespectador, dá aí o exemplo, dá o conselho, reforça essa bela campanha. Bom, os especialistas nos dizem que arma de fogo dentro de casa pode não nos trazer a segurança que imaginamos. Devemos não reagir a um assalto, é os especialistas que nos dizem isso. Então, se você tem uma arma de fogo dentro de casa, que herdou do seu pai, do seu avô, não sabe o que fazer com ela, hoje o ônibus de entrega voluntária de armas de fogo é o melhor caminho para que você possa devolver, sem que aí você tenha riscos de responder a algum processo. Então, antes de vir, pegue a sua guia de trânsito, traga para o ônibus de entrega voluntária de armas junto com a sua arma, para que você não sofra nenhuma punição. Então, devolva essa arma, seja que mais uma pessoa que promove a prevenção à violência, que promove a paz no estado de Alagoas. Então, devolva essa arma que você não sabe o que fazer com ela, ou que não tem serventia que você acha que tem dentro da sua casa. Antes de se pensar em uma arma, pense acima de tudo nas suas consequências e na paz. Com as imagens de Chico Nogueira e Fernando Palmeira para a TV Mar News. A gente segue com você na paz do Senhor Jesus, Mauro Vedequim. Muito bem, Fernando. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Vamos fazer o seguinte, já tem gente em casa. Mauro, cadê a Sofia? Eu tenho que fazer suspense. Já, já. Vamos para um rápido intervalo e na volta essa conversa imperdível. Olha, ela é nota mil. E o Márcio Andrei, nos bastidores da notícia, já está fazendo a entrevista com a Sofia. Sorte que a Sofia é um amor. Eu volto já, já.